Música Pesica aplica uma sanção disciplinar para membro IDNB Usa armas ameaça segurança privada CIRA e terra santa Porta voz, polícia científica e investigação criminal hat-e-ten Pesica aplica uma sanção disciplinar para membro IDNB Usa armas ameaça segurança privada CIRA e terra santa No Pesicmos exclui uma membro que se equipa a investigação Octavio da Costa arrausa a atuar Pesica e regulamento próprio não rigoroso Para membro CIRA, quando utiliza armas Nia lori armas por autorização Mas bem, lá os autorizam nilori para a festa Fora de hora de serviço, nia lori armas por autorização Também, membro refere, inclina que o composto do grupo IDNB E executa o mandato de detenção Nia lori o serviço Jadi, nia lori o espaço legal de lori armas fora de serviço Mas bem, lá o autoriza lori a festa E no momento, nia lori o espaço legal de lori Obrigado por assistir. E largos mão, João Carlos Gêmen.